Música Bem vindos a mais de quadro pra especial No programa de hoje eu quero falar sobre Réu Noir Do Pasquale Ruggio e o Giovanni Frighieri Que é um lançamento recente, a Editora 85 acabou de chegar aqui em casa Chegou por essa semana E traz essa minissérie Uma minissérie que foi lançada na Itália em 2015 Entre outubro de 2015 e janeiro De 2016 E que traz um cenário bastante catastrófico Numa minissérie completa que poderia ter continuação Não que a história não se encerre nessas quatro edições Nas 380 páginas que eu tenho aqui em mãos Mas eu fiquei com uma puta vontade de continuar nesse cenário De continuar a ver mais histórias desse personagem Bem, antes de entrar exatamente na revista, na Réu Noir Eu queria falar um pouco sobre o gênero narrativo cinematográfico conhecido como Noir Ele é derivado das histórias policiais que ganham um novo nome A partir de uma convergência de elementos recorrentes Que esses vários elementos são tão recorrentes que vai sentido dar uma nova categoria Que foi essa categoria no ar Nessa categoria a gente tem histórias investigativas de crimes urbanos As metrópoles são decadentes, elas são sujas Tanto fisicamente quanto socialmente Completamente destruído O crime impera do mais irrelevante cidadão Até os mais poderosos que a gente pode encontrar É um cenário que no cinema e nos quadrinhos Também é representado de forma esteticamente opressiva Em geral trabalha muito com branco e preto Mesmo que não precise do branco e preto Mesmo que seja colorido A gente vê o alto contraste Especialmente as camadas mais escuras É sempre um quadrinho mais escuro E tem um recurso narrativo muito recorrente Que é a parte da narração O quadrinho em geral O quadrinho, o próprio filme Em geral, ele é narrado E isso aqui a gente vê muito bem Nos vários balões de pensamento Ou, na verdade, não balões de pensamento Mas essas caixas de texto Que vão representar o pensamento Do personagem principal Então, nessa estética completamente opressiva Onde a sombra toma muito mais lugar do que a luz A luz, na verdade, serve mais para dar o contorno A essas sombras, a essa decadência A gente tem esse cenário no ar Porém, o noir que a gente conhece E que é o mais utilizado atualmente Para se falar dessa ambientação Ele vai surgir, na verdade, nos anos 40, 50 Que é derivado do hard boil É um outro termo conhecido Mas, ou menos conhecido Mas que seria a parte pulp do noir O noir, ele tem suas raízes Ou ele começa, a gente começa a ter filmes E quadrinhos e literatura Com essa temática A partir de 1939, 1940 Já no período da Segunda Guerra Mundial Porém, as raízes dele Deles Desse gênero Está justamente Nesse derivativo do policial Que vai passar durante a década de 30 Do hard boil E a grande diferença É que enquanto no cenário no ar A gente vê O cenário Na verdade Essa ambientação Já estabelecida E o personagem Vivendo nela No hard boil Ele vem Numa mistura de policial Com o Wester Então O personagem principal O protagonista Ele é um herói Ele é mais heróico Ao invés do anti-herói Do gênero noir Ele é mais heróico Ele está mais nessa ideia do pulp Anterior Não seriam poderes Mas seria com uma construção Definida De bom e mal Melhor definida Pelo menos De bom e mal Lembrando que Tanto o hard boil E depois O que vai vir no noir Mais pra frente Também bebe Não só do policial Não apenas do Wester Mas Do cenário Do momento Que a Europa Que o mundo Estava vivendo No pós-crise Da queda da bolsa A época De grande depressão Grande fome Problemas Sociais Que vão até Acabar resultando Na segunda guerra mundial E a própria segunda guerra mundial Mas também Um pouco antes Esteticamente A gente vê muito Do expressionismo alemão E o expressionismo alemão Já ligado Com uma outra referência Que é o pós-primeira guerra mundial Onde existia Uma Realidade quebrada E a tentativa De se viver Numa nova Realidade De se construir Uma nova realidade Não necessariamente Que uma Seja melhor Que a outra Ainda está naquela Construção De um futuro De um futuro possível E de um passado Que já não existe mais Assim, somando Todos esses elementos A gente Junta com o inferno E a gente vai ter O réu no ar Do Pasquale Rúdio Onde a gente vai acompanhar A história do detetive Melvin Sou Que morreu De uma morte Extremamente violenta E foi parar Nessa cidade Que fica no inferno Ele já está Há mais de 28 anos Nessa cidade Enquanto isso O mundo O plano terrestre Ele foi se desenvolvendo Inclusive Com a filha dele Crescendo E virando uma policial E a gente vai acompanhar Esses dois momentos Esses dois cenários Que vão interagir Em diversos momentos A filha do Melvin Ela consegue se comunicar Com o pai Com um tipo de ritual Um ritual Meio que inocente Talvez por ela ter presenciado A morte do pai E ter uma certa Ligação Então a gente vai Ver esses dois mundos Se tocando Em vários momentos Enquanto a metrópole A metrópole Eterna Do pós-vida Ela é regida Por uma caça De demônios Que é Extremamente perigosa Eles podem te devorar A qualquer momento Você pode morrer Mais uma vez E ir para um inferno Ainda pior Muitos Desses Desses demônios Eles estão Nessas Nessas caças De poder E os mais fraquinhos Eles são os policiais Que estão andando Pelas ruas Matam quem eles quiserem matar Ou às vezes Só se divertem Com a morte Das pessoas Com as pessoas Se batendo Se matando No meio Das ruas Vem um pouco mais Da arte Enquanto que a filha Do Melvin Que é uma policial E trabalha Na cidade de Chicago Ela também Investiga homicídios Então a Chicago Que a gente vê No mundo No plano terrestre Ela Não é tão melhor Assim Que essa capital Do inferno Onde o Melvin Vive Se é que a gente Pode dizer Que ele vive Nesse local Mas enfim A investigação Dos dois Vai acabar Se tocando A gente vai ter Um assassinato ritual De uma garota Em Chicago Que vai ter Ligações Com um grande plano De um grande Mestre das trevas Que vive Em Hel Noir E a gente vai acompanhar As duas histórias Caminhando Caminhando juntas É bem interessante Eu gostei muito E os desenhos Do Giovanni Frigieri Que tem um traço Bastante realista Bastante detalhista Ele consegue trabalhar Com nuances De transformação Entre um plano E outro Entre a terra E o inferno E acho que essa página Pode definir Muito bem isso Porque enquanto A terra Que é onde a gente vê A filha do Melvin Ela é bastante Delineada Tudo é muito definido Os traços São muito definidos No inferno A gente vê Os elementos Criados por meio De manchas São cheios E vazios Essas manchas Negras Preenchendo Manchas vazias Que não foram preenchidas Que são as manchas Brancas De forma A causar Uma impressão Meio turva Mas que remete Ao onírico Enfim Achei Achei bem legal Essa forma De trabalhar narrativamente E nos colocar Nesses dois cenários Fazendo esses dois cenários Estarem em um completo diálogo Tanto esteticamente Quanto narrativamente Gostei Gostei bastante Foi uma surpresa Eu já estava esperando Sempre que eu leio Uma coisa da Sérgio Bonelli Já estou esperando Uma coisa boa E isso é muito ruim Porque a gente está criando Expectativas Eu sempre tento fugir De expectativas Mas foi uma Bela de uma experiência Como eu disse No começo do vídeo Eu queria rever O Melvin Ver mais uma minissérie O que vai acontecer Com o inferno Depois de tudo Que aconteceu Nessa história Inclusive A capa que foi escolhida É a capa do quarto volume Aqui a gente tem As quatro capas E a quarta capa A capa do quarto volume Que veio Que foi escolhida Pela Editora 85 É realmente a mais Interessante A mais chamativa Embora as outras Também sejam interessantes Enfim Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papel do preço Facebook Me sigam no Instagram No arroba preço gaudi Onde falo sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Tem também o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas E o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal A se manter A comprar sempre coisas novas A trazer sempre coisas novas O Real Noir Ele é possível encontrar atualmente Pela Amazon No Marketplace da Amazon Mas vão no Catarse Que a Editora 85 Está com financiamento aberto Do Morgan Host E do Dampier Eu não lembro os volumes Exatamente Mas são os volumes Mais recentes É o último É o último Catarse Que eles abriram esse ano Para fechar com os dois Títulos principais da Editora Os títulos de maior sucesso E é possível comprar Outras revistas do catálogo Da Editora Por essa modalidade Pelo próprio Catarse Isso ajuda bastante A Editora 85 Que tem Para crescer mais Para trazer Sempre coisa nova E vocês ainda Economizam no frete Comprando mais De uma revista Inclusive Vão atrás de Morgan Lodge Que é bem legal Vão atrás de Dampier Eles tem A Editora 85 Tem o Mr. No Também Tem o Nick Rider Que é policial Tem o Diabolique Que de certa forma É também policial Mas vem visto De outro lado Enfim Conheça o catálogo Da 85 Que vale a pena A gente já conversou Com eles Pelo Fortaleza Quântica Tanto em live Quanto no podcast Mas é isso Já fiz propaganda demais A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos